Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora, skinsbaratas.com, Flash Store, skins para todos os bolsos Tem alguma coisa, tem batendo, batendo, tá batendo Que isso, que isso, não, não, que isso Eu vi, eu vi aqui, tá aqui na direita, tá na direita galera, eu não vou Ai papai, ruxou com a C4 Ai papai, fala dele, hoje eu sou águia Assim ó, assim você tá falando Oi, cabecinha arosa toda Nossa Então eu faço a do Steel Tá E você é Gal Mano Eu acho que eu vou ter que fazer a do Grimm, né Mas não pela habilidade, né Ah, pela cabeça Não, ó, mano, você é deselegante, hein, Nemia Ué Ué O que? Eu, 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 eu acho que ele é amplo Ok, ok Ok, eu acho que está atrás, 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 eu acho que está atrás atrás, atrás, eu estou dizendo Eu estou dizendo, Yuri, olhe atrás, olhe atrás Olhe atrás, olhe atrás Eu estou plantando, você tem que olhar, você tem que olhar atrás Meu amigo, eu estou atrás, eu estou atrás, não se preocupe, não se preocupe Parou? Onde está atrás? Deus, Deus Você está controlando de novo, ok? O que você está fazendo, meu amigo? Eu estou dizendo que você tem que olhar Code Zero Ok, não tem problema Beleza! Beleza, beleza Que malado Aí, bele, 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 bele Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Não dá não? Eu me tremei todinho aqui Tu foi de beijo, Liminha? Liminha, o que é isso? Liminha Está me comendo aqui Liminha, calma da cabeça Cadê você, cara? Liminha, está me comendo aqui Liminha, vem achar a Liminha Vem ajudar a Liminha Liminha, me comeu, Liminha? Já estou com o Médic Já estou com o Médic Está batendo Que isso? Que isso? Que isso? Parou, parou Parou Eu vi, eu vi aqui Está aqui na direita Está na direita, galera Eu não vou Vem Ela falou no meu ouvidinho, velho Aqui, aqui, está na direita Não, não, não A mulher pelada A mulher pelada Está aí, está aí Está ali, está ali Está ali, está ali Está ali O que é isso? Do Fênix? Mano, o Fênix Já falei também Sobre o Fênix O Fênix é um cara Para mim Ele era para ser O maior jogador do Brasil O maior Não só jogador Como pessoa Digo, de imagem O que o Fallen é hoje Era para o Fênix ser Tipo assim, três vezes mais Acho que era para ele ser muito maior Foi um cara que, mano Desde novinho Antes do Fallen Ele já arregaçava tudo Ele já era o melhor Ele era o melhor do Brasil Sempre foi o melhor do Brasil E tudo mais Só que aí, mano Isso é opinião minha Se as pessoas não concordam também Eu também não tenho problema Já falei isso para ele, enfim Eu acho que as amizades do Fênix Mano, né Arrebentaram ele No sentido de carreira, né Porque na época Na época, no começo Ele já se fodeu muito Na época do MIBR No começo lá Que nem carreira era direito Os caras nem ganhavam dinheiro, né Mas os caras jogavam os campeonatos e tal Os caras representavam o Brasil Mesmo sem saber Do que aquilo poderia Então o Fênix foi tipo Mano, um vai e volta Um vai e volta Um vai e volta Mas eu acho que se ele Tivesse dedicado o tempo dele para o CS Mano, era para ele ser muito maior De tudo, né De tudo Não estou falando só de jogador De skill, não Porque o moleque tem a skill A skill pura O Fênix tem maior Que qualquer um no Brasil Essa é a verdade O Fênix de skill pura Para o jogo Ele é o melhor do Brasil Para isso O melhor do Brasil Mas de vontade De vontade Eu não sei como ele está hoje De vontade Acho que ele já está mais velho Está pensando em outras coisas Já da vida Mas enfim Se ele tivesse Usado toda a vontade dele Para o CS Mano, não tinha ninguém Nem no Brasil Mas do mundo Ele seria o mundo maior Com toda a certeza Do mundo Isso é sem dúvidas falando Sem dúvidas Enfim Vamos de jogo aí Vocês só gostam de trocar ideia É, mano Ah, é Ai Está piscando Ah Vai, volta 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 Eu bati ela Sai Cadê vocês? Ah Olha o barulho Ela me pegou Sai, sai Tocou Meu Deus Que susto Galera Lidio Eu morri galera Lidio morreu Vou ter mais que a gente demorar Mas vai ser difícil Ah, eu fui defender a Ea Só Tá Tocou 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 tá entendi é exatamente o que eu ia falar sim exatamente isso galera o homem geralmente ele tem essa questão ele fica a mulher que senta na frente dele ele trata como se fosse a única do mundo parece que vira a única do mundo e não é assim né obrigado galera olha o que tá aqui ó dá um oi pra todo mundo lá ó dá um oi pra todo mundo dá sabada de noite o filme de terror seria God or American Pie tá tudo mundo te vendo dá um oi pro pessoal tá tudo mundo te vendo ai ele tá me mordendo ele tá me mordendo que desgraçado né pra ele galera